Produção industrial no país começa 2014 com um crescimento de quase 3%. Recife, capital de Pernambuco, vai receber R$ 100 mil para ações de prevenção e combate ao sarampo. E mais R$ 940 mil vão ser destinados a Rio Branco, capital do Acre, para ações de socorro às vítimas da chuva. E ainda nesta edição do NBR Notícias. No Chile, Dilma Rousseff participa da posse da presidenta Michelle Bachelet e afirma que a União de Nações Sul-Americanas, o Nassu, vai formar uma comissão para acompanhar a situação da Venezuela. Sempre nós vamos procurar manutenção da ordem democrática. E também no Chile, presidenta se encontra com atletas brasileiros que disputam jogos sul-americanos. Balanço mostra que Força Nacional de Segurança Pública atuou em 59 operações em 18 estados e no Distrito Federal no ano passado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma comissão da Unassu, que é a União das Nações Sul-Americanas, vai acompanhar de perto a situação da Venezuela, que enfrenta protestos políticos desde fevereiro. A declaração foi feita pela presidenta Dilma Rousseff, que hoje participou no Chile da cerimônia de posse da presidenta Michelle Bachelet. O Chile volta a ser governado por Michelle Bachelet. Ela assume pela segunda vez o governo no lugar de Sebastián Pineda. O primeiro mandato de Bachelet foi entre 2006 e 2010. Agora, os desafios para os próximos quatro anos são sociais. Diminuir a desigualdade social é o maior desafio de Michelle Bachelet. Mais de 15% da população chilena está abaixo da linha da pobreza. Outra meta do novo governo é melhorar e ampliar o acesso à educação, principalmente no ensino superior. O Chile fica na América do Sul, tem quase 17 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 335 bilhões de dólares. A cerimônia foi no Congresso chileno, que fica em Valparaíso, a 120 quilômetros da capital Santiago. A faixa presidencial foi transmitida pela presidenta do Congresso, a senadora Isabel Allinde, filha do ex-presidente do Chile, Salvador Allinde. Quase todos os presidentes da América do Sul participaram. A presidenta Dilma Rousseff esteve na posse e se reuniu com a presidenta chilena Michelle Bachelet. O Chile tem todo um significado para o Brasil. Primeiro porque, durante algum tempo, ele foi o porto seguro para muitos brasileiros e brasileiras, que durante a ditadura aqui se asilaram e encontraram proteção. Depois, pelo que o Chile tem de relação com o Brasil, eu acho que essa relação é uma relação que nós vamos querer ampliar. É um processo de relacionamento que significa não só investimentos diretos de empresas brasileiras aqui, mas de empresas chilenas lá no Brasil. E também é o grande processo de integração regional. As trocas comerciais entre os dois países movimentaram, no ano passado, 8 bilhões e 800 milhões de dólares. 100 milhões de dólares a mais do que em 2012. O Brasil exportou quase 4 bilhões e meio de dólares e importou pouco mais de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Os principais produtos exportados pelo Brasil são petróleo, carne, açúcar e peças para veículos. Entre os principais produtos comprados por nós do Chile estão o cobre, produtos químicos, pescado como salmão e vinhos. Dilma Rousseff também falou sobre a próxima reunião da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Ela acontece em Santiago nesta quarta-feira e deve discutir a situação política da Venezuela. Os presidentes não vão se reunir, mas os presidentes mandataram os seus ministros de relações exteriores para amanhã fazer uma reunião, criar uma comissão, que pode ser inclusive todos os países da região, representantes de todos os países da região, e fazer a interlocução pela construção de um ambiente de acordo, de consenso, de estabilidade lá na Venezuela. Sempre nós vamos procurar manutenção da ordem democrática. E depois de participar da posse da presidenta do Chile, Dilma Rousseff almoçou com os chefes de Estado e destacou o papel crescente que as mulheres vêm ocupando nos governos da América Latina. Segundo ela, a região avança em termos de crescimento econômico, desenvolvimento social e igualdade de gênero. E também no Chile, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para se encontrar com a delegação de atletas brasileiros que disputa a décima edição dos Jogos Sul-Americanos em Santiago. Dilma Rousseff recebeu deles uma camiseta do Comitê Olímpico Brasileiro. A delegação brasileira tem 481 esportistas que disputam 41 modalidades nos Jogos. 70% da delegação recebem o Bolsa Atleta, programa federal de apoio financeiro a esportistas sem patrocínio. E nesta edição dos Jogos Sul-Americanos, o Brasil ocupa a liderança do quadro geral de medalhas. Já são mais de 40. Ajudar no combate ao narcotráfico nas fronteiras e auxiliar na segurança de grandes eventos. Essas são algumas das tarefas da Força Nacional de Segurança Pública que atuou no ano passado em 59 operações no país. Criada há 10 anos, a Força Nacional dá apoio aos estados. Quando solicitada hoje, atuam mais de 1.200 homens em operações por todo o país. A Força Nacional de Segurança atuou em 59 operações em 18 estados e no Distrito Federal no ano passado. Dessas, 29 foram encerradas ainda em 2013. O balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é ligada ao Ministério da Justiça, teve como destaque o trabalho nas fronteiras, com o meio ambiente e, principalmente, nos grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa das Confederações. Entre os números apresentados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública está o de apreensões de armas realizadas pela Força Nacional, que mais que dobrou entre 2012 e 2013. Enquanto no ano passado foram mais de 1.600 armas apreendidas, em 2012 foram pouco mais de 560. Com certeza, isso é fruto de trabalho integrado, não só apreensão de armas, apreensão de drogas e também ao combate ao tráfico de pessoas. O número de pessoas que buscam auxílio de qualquer natureza nas bases de operação da Força Nacional nos estados cresceu de 13 mil em 2012 para 24 mil no ano passado. Também cresceu o número de impressões digitais escolhidas nos locais de crimes para consulta em bancos de dados da polícia. Em 2012, foram 140. No ano passado, mais de 4 mil. A Secretaria Nacional de Segurança também destacou que a Força Nacional está pronta para atuar durante a Copa do Mundo, caso ela seja requisitada. Já temos o nosso plano de contingência, como todas as demais polícias, mesmo aquelas que não são sedes da Copa do Mundo, porque quando a gente fala em sede, nós falamos em 12 capitais. Mas nós temos que nos ater a 34 cidades que terão os centros de treinamento já em abril. Então, veja bem, o aspecto é um pouco mais amplo aí. Então, nós estamos preparados para atuar. Mais de 900 mil reais foram liberados para a cidade de Rio Branco, no Acre. Os recursos vão ser destinados para ações de socorro, assistências vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Rio Branco é um dos municípios atingidos pela cheia do Rio Acre, que subiu mais de 16 metros. De acordo com a Prefeitura da capital, 640 famílias estão em abrigos por causa da enchente. Estão abertas até a próxima quinta-feira as inscrições para participar de um curso virtual sobre controle social e cidadania. É uma oportunidade para quem quer saber um pouco mais sobre gestão pública. Ao vivo, Carolina Becker tem mais informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldi Leia. É isso mesmo. Essa é a vigésima edição do curso virtual. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é Cláudia Taia, da Controladoria Geral da União. Boa noite, diretora. Quem pode fazer esse curso e qual é o objetivo dele? Boa noite, Carolina. Esse curso tem o objetivo de sensibilizar e orientar o cidadão que queira aprender a exercer o controle social. Ele é muito importante porque isso contribui até para o fortalecimento da gestão e a boa aplicação do recurso público. Esse curso, em particular, ele é interessante para aquele cidadão que quer participar ativamente na sua comunidade, acompanhar os gastos públicos no seu município, no Estado e o próprio governo federal. Então, a gente geralmente aborda temas com formas de participação popular junto ao Estado brasileiro, formas de exercer o controle social e os canais de denúncia nos órgãos competentes. Explica para a gente um pouco mais sobre como ele é realizado. São quantas vagas? Qual é a carga horária? Nós temos disponível 750 vagas, o curso tem 40 horas e ele vai ser realizado do dia 18 de abril até 9 de agosto. As inscrições, elas se encerram depois de amanhã, mas a gente tem, além do próprio curso, nós temos um tutor, que é um servidor da Controladoria Geral da União, que acompanha o participante nas suas dificuldades, né? Ela incentiva algumas atividades e pode subsidiá-lo no fórum que nós temos interno de debate para troca de experiências. Como que faz a inscrição? É só você entrar no site da CGU, é muito fácil, é tudo online. O que eu peço para vocês é que venham logo, porque é depois de amanhã e esse curso é bastante procurado. Essa é a vigésima edição do curso. Como que foram as outras edições? Olha, a participação foi muito boa. Nós já temos quase 15 mil cidadãos capacitados para poder exercer o controle social. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da Escola Virtual da Controladoria Geral da União. Aldilê. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo. E a gente continua falando sobre gestão pública. Técnicos estaduais e municipais vão receber capacitação para operar o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, chamado CICONV. A ferramenta é usada pelo governo federal para administrar as transferências de recursos da União. Neste prédio, que deve ficar pronto em 30 dias, vai funcionar um restaurante comunitário para atender a população de Valparaíso de Goiás, que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília. No espaço, vão ser servidas mil refeições por dia, ao preço de um real cada uma. A obra é realizada por meio de um convênio com o governo federal, que transferiu os recursos para a Prefeitura da cidade. Todo o processo foi feito pelo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o CICONV. Nós consideramos o CICONV uma revolução no acesso a recursos federais, porque, em primeiro lugar, ele é simplificado e você faz o acompanhamento em cada passo do processo. Então, o CICONV veio para facilitar todo esse acesso. O CICONV facilita o repasse de recursos do governo federal para estados e municípios realizarem obras. Todo o processo é feito pela internet e o Ministério do Planejamento oferece capacitação para que os técnicos estejam preparados para operar o sistema. A capacitação do sistema CICONV é feita de forma continuada desde a sua implantação, visto que existe uma grande rotatividade dos gestores, sejam eles municipais, estaduais e também da própria organização da sociedade civil. Juarez trabalha na Prefeitura de Valparaíso e é o responsável em operar o CICONV há cinco anos. Ele explica que a capacitação sobre o sistema foi essencial para garantir novos repasses para o município e mais obras para beneficiar a população. A capacitação eu participei no Ministério do Planejamento cerca de 20 horas. Então, essa capacitação abriu mais os horizontes, deu mais capacidade técnica para a gente estar operando um sistema de convênios. Atualmente, existem 80 mil usuários cadastrados e ativos no CICONV. As inscrições para os cursos de capacitação no sistema podem ser feitas pela internet em www.convênios.gov.br. Além de promover uma melhor distribuição dos recursos, uma vez que ele é divulgado em todo o seu processo, os programas do governo federal é divulgado em um único local, além de promover essa igualdade na apresentação dos projetos de transferências voluntárias, também no CICONV, ser acompanhado todo o ciclo da vida do convênio, desde a apresentação do projeto, passando pela execução e também pela prestação de contas. Os cursos são de graça e realizados durante todo o ano em todas as capitais dos estados. Recife, capital de Pernambuco, vai receber 100 mil reais. Os recursos são para evitar a disseminação do sarampo na cidade, que apresentou aumento do número de ocorrências de casos da doença entre março de 2013 e janeiro deste ano. A indústria brasileira cresceu quase 3% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O crescimento da produtividade industrial ocorreu na maior parte das atividades pesquisadas. A produção industrial brasileira cresceu 2,9% em janeiro deste ano em comparação com dezembro de 2013. Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 apresentaram crescimento. A indústria farmacêutica foi uma das que mais influenciou a alta na produção industrial, com crescimento de quase 30%. O crescimento da produção industrial refletiu no aumento do faturamento real, na utilização da capacidade instalada e no emprego, que teve o quinto avanço consecutivo. O crescimento do emprego nesses cinco meses seguidos, mesmo com alguma oscilação nas variáveis que medem diretamente a atividade industrial, como horas trabalhadas e faturamento, é um dado bastante significativo, mostrando aí que o setor gera ainda um dinamismo e sustenta um ritmo de crescimento do emprego. Ainda segundo a Confederação Nacional da Indústria, o faturamento real cresceu 1,6% em janeiro, recuperando o resultado negativo do fim do ano. Na comparação com janeiro de 2013, o crescimento foi ainda maior, com 2,4%. A expectativa é que o comportamento do setor continue positivo. A ideia é de que o ano seja um pouco melhor, e esses primeiros meses estão se mostrando melhores do que o fim do ano passado. Alguns fatores são mais favoráveis, com o melhor desempenho das economias maduras, avançadas, Europa, Estados Unidos. A taxa de câmbio, que se mantém em um patamar mais desvalorizado do que há um, dois anos atrás, e com isso favorece a competitividade dos produtos brasileiros. E a continuidade do nível de emprego e renda da população, que mantém o nível de consumo elevado. O sonho da casa própria para muitos brasileiros já é realidade. Já são 3,2 milhões de unidades contratadas e 1,5 milhão entregues, isso em cinco anos. Os números do Ministério das Cidades mostram que o programa Minha Casa Minha Vida gerou emprego e renda para vários setores da economia, principalmente o da construção civil, com o crescimento da classe média. Muito trabalho nos últimos anos e também muito o que fazer daqui para frente. Construtoras que antes eram consideradas pequenas tiveram grande desenvolvimento quando passaram a construir moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, por exemplo, uma construtora de Brasília lidera um empreendimento de 42 condomínios de apartamentos. São cerca de 6 mil unidades sendo erguidas, uma obra em larga escala. A grande demanda pelas moradias populares fez muitas empresas criarem linhas de produção para acelerar as obras. Foi o que fez a empresa de Brasília. Inovou com um sistema construtivo para atender o mercado e entregar tudo no prazo. As paredes são feitas em série, com armação de blocos de concreto. Assim, é possível subir dois andares por dia. Nós temos duas usinas de concreto dentro do canteiro de obra. Então, você concreta as paredes e a laje junto. Aqui, desforma no outro dia e você já está com o apartamento praticamente pronto. As partes elétrica, hidráulica e sanitária também têm estratégias de produção. Os trabalhadores montam kits que substituem os tubos de PVC e de cobre. Os materiais vão direto para o canteiro de obras para serem colocados nos apartamentos. Economia de tempo quatro vezes menor que o exigido numa instalação convencional. Ainda para garantir agilidade e qualidade com menores custos, é utilizado este equipamento para a pintura das moradias. Por aqui, nada de desperdício. A pintura, a gente adota os equipamentos mecanizados para justamente acelerar o processo. Ela garante para nós a qualidade do produto, porque ela dá uma homogeneidade no que está sendo aplicado e acelera, diminuindo demais a mão de obra e com um ganho de escala e velocidade muito importante. Assim como em Brasília, outras construtoras espalhadas em todo o país também investem em inovação para desenvolver processos construtivos. É o impulso do Minha Casa Minha Vida na economia brasileira. Essas seis mil lidadas, nós temos lá mais de dois mil funcionários diretos, fora os indiretos. Então, mexe muito com a economia. Com investimentos de 198 bilhões de reais, o programa Minha Casa Minha Vida sustentou cerca de 1 milhão e 300 mil empregos no ano passado, além de gerar renda adicional em toda a cadeia produtiva da construção civil. A atividade de construir movimentou quase 17% a indústria de materiais, quase 2% a indústria de máquinas e equipamentos, 6,5% o setor de serviços e quase 65% a construção. As áreas de materiais de construção e serviços, por exemplo, alcançaram em 2013 11 bilhões de reais. Os números apontam ainda que a cada um milhão de reais investidos no Minha Casa Minha Vida, o governo federal mantém ativos 32 setores da economia. São pessoas que estão morando com melhor qualidade, que vão ter energia elétrica, saneamento e moradia com mais dignidade. Isso tudo é contabilizado dentro da minha conta de, os técnicos chamam de formação bruta de capital fixo, que é o volume, que é a conta do investimento que o país tem, que está fazendo. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.